Querido Espírito Santo, vem depressa, aumenta em meu coração o desejo de viver a palavra do Filho de Deus, que nos é trazida em seu Evangelho, escrito por São Marcos, capítulo 12, dos versos 18 a 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso, mestre, Moisés deu-nos esta prescrição, se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo, casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, acaso, vós não estáis enganados por não conhecerdes as escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, Como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Neste texto nós vemos que Jesus dá um certo puxão de orelha e bem forte aos saduceus que não acreditavam na ressurreição. E diz, vocês não estão entendendo as escrituras? Porque elas falam disso. O melhor, vocês não estão querendo acreditar. Mas mesmo assim vou explicar. Quando nós morremos, nós não temos mais o compromisso que temos nesta vida, nesta realidade material. Porque seremos inteiramente transubstanciados com a ressurreição. O fato de termos família, o fato de termos este contato com irmãos, é desta realidade. Porque o cônjuge é meu irmão também, é minha irmã também. Só que numa realidade de família. Para que sejamos colaboradores na criação dos filhos de Deus. A família é chamada a colaborar nesta fecundidade de oportunizarmos novas vidas. O que não vai ser necessário na eternidade. Cada um manterá o seu ser homem e o seu ser mulher. Mas não haverá mais necessidade de família. Porque a família de Deus já está decidida. A colaboração para gerarmos filhos e filhos para Deus é a realidade desta terra. Porém, nós temos que ter uma consciência muito séria. O genital é uma linguagem externa do que se passa dentro de mim. O genital masculino fala de uma mentalidade com aspectos masculinos. O genital feminino fala de uma mentalidade feminina, pensar feminino. Um coração feminino e um agir segundo a feminilidade. E isto continuará para todos sempre. O que cada um é em sua essência, na eternidade será em plenitude. Quando Deus diz aqui, serão como anjos do céu, Significa que estaremos plenamente encantados com a verdade, a beleza e a bondade de Deus. E não temos mais nenhum a fazer diferente deste. De encantarmos-nos, apaixonarmos-nos, adorá-lo. E alegria extrema, absoluta, de fazermos parte de sua natureza divina. Sermos em plenitude filhos e filhas de Deus. Toda lágrima será secada. Não haverá mais fome, nem sede, nem calor, nem tribulações, nem decepções, nem traumas. Porque Deus será tudo em todos. Não deixaremos de ter os nossos genitais, onde eles são uma marca visível daquilo que Deus criou para que nós sejamos. E esta marca continuará em toda a eternidade. Que nós saibamos valorizar a nossa vida na terra, mas com os olhos, o coração e o todo naquela herança que está preparada desde toda a eternidade. Para aqueles que quiseram, para aqueles que viveram em Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém.